E o CID quer fortes investimentos na indústria salineira para conseguir atingir o mercado de mais de 100 mil contos anuais no mercado da nossa sub-região. A ideia foi apresentada em conferência de imprensa e é a primeira de uma série de propostas que os democratas cristãos pretendem apresentar. O sal é um recurso sustentável e inesgotável na Ilha do Sal. Já foi um importante ativo de exportação e continua sendo o principal recurso natural da ilha. Hoje existem três empresas que fazem extração do sal a nível do mercado interno, gerando um negócio de 35 mil contos anuais. Em conferência de imprensa, o vice-presidente da UCID no sal, Adirley Gomes, insiste no reforço da atividade de exportação do sal que abastece 90% do mercado interno. Três empresas fazem a extração do sal nas salinas de Santa Maria e há mais de 14 anos, pasma-se, 14 anos solicitaram a concessão das parcelas que têm estado a explorar sem que tenham conseguido qualquer suporte dos governantes nem locais nem centrais. Aliás, a atual equipa camarária e o próprio governo, ao invés de defenderem aquilo que tem de ser património público municipal, tal como lhes é exigido, tem apoiado grupos de interesses estrangeiros em um processo no mínimo obscuro de posse das salinas de Santa Maria, tal como tem apoiado outro grupo também de interesses estrangeiros em outro processo igualmente obscuro de posse das salinas de Pedra de Lume. E com os olhos postos no mercado regional de mais de 100 mil contos anuais, a UCID propõe o seguinte. Extinguir a concessão das salinas de Pedra de Lume por incumprimento das contrapartidas por parte do atual concessionário. Legalizar as concessões às empresas que atualmente exploram o sal nas salinas de Santa Maria e apoiar a sua expansão para fornecer a demanda no mercado da nossa sub-região africana e não só. Declarar ambas as salinas como património municipal, regulamentar e aplicar os respectivos estatutos. Declarar ambas as salinas como patrimónios de utilidade pública. A UCID propõe não descansar enquanto não for devolvida à Ilha do Sal aquilo que é seu, o património legítimo que são as salinas da Ilha do Sal e garante que esta é apenas a primeira de uma série de propostas que pretende apresentar para a Ilha do Sal.